Eu sou masculino, desde que eu nasci. Como eu endereçar o que tu falou? Ontem, passanha de Sá, 69. Estamos vindo fazer o exame, garotas. Lindas e plenas. Dias 20 e 21. Está marcado para ela. E para eu também, tudo. A segunda fase da citilografia. Quem está pagando é o Cúmbio Estadual de Saúde. Exato. Eu sou, entre a minha ação. É, bom demais. Tem como, mano. É bom demais. Só tem gente que ir de raciar e eu passo a pagar que sou bem atendido. Mas, às vezes, ainda é muito mais mal atendido. E foi, Carlos. Essa da turma é muito alegre, galera. É bom demais. Meu Deus. Tem que rir para não chorar, né? Tem que rir para não chorar, né? Sim. Uma corzinha, é muito mais popular. Um pão que se come sem manteiga. Amor de tanto, sem manteiga. A camisinha preta. Olha que saiu, hein? Segunda feira é São João e no dia 29 é São Pedro Isso Mas tem um festejo de Arrasta Fé Me fez lá no dia 23 Mora lá no dia 23? Não, Henrique e Jorge, meu amor no dia 23 Olha, eu moro em Nibaú Oi? Mora em Nibaú Bem pertinho de vocês Isso Você é com vizinhas Já eu sou da faixa de Sara Tá indo lá por 40 dias lá no São João, no Maracanãú Como é que eu moro? Tô 40 dias aqui, deitado aqui Olha, gente, dá uma pergunta Esse bicho pescando, tô muito feliz Mas eu tô com 23 dias aí dentro Pronto Não deu pra ir pro forró, meu filho Deu não Vai ficar pro próximo Desculpa a minha pergunta E nem que fosse eu não ia não Mas eu tava lá Olha aí Tava nada Com essa lorota dela Rosas brancas Rosas brancas, buquê de noiva Desde o dia 23 do mês passado Tá O arrasta-fé Lá no Maracanãú Não é não Muito dinheiro, não é não? É Muito dinheiro Tirando os pobres trabalhadores Um pedaço de bola é 15 reais Uma garrafinha vaga por 5 reais Tem euro dentro? É, não Eu acho assim Por mais que a pessoa pague Os vendessem os dinheiro